O meu Deus Eu vim, eu vim Eu não vou avançar Eu não vou avançar Esse é o que eu vou avançar Jango, jogo, jogo Boa, valeu Uh, clima mano tem cabecinha 3 liga 3 liga 3 liga rapaziada mais uma liga e vai para mim velho também falou que dá para você jogar barbe querendo espera que meu chato no chat da twit da cães mande uma coisa no chat ele a torta jogou a galo se eu chato não estava aparecendo uma coisa ó Alguma coisa Aí Diniz Vem Nona Ai, sai fora Eu tô achando que eu vou roubar a posição do Lucas 1 De melhor diga do Brasil A minha diga tá muito violenta Olha lá, toma Tô falando Lucas 1 Vem pro X1 Flip isso aí, véi Flip isso aí porque não está assim, ó Só balita Nesse pique assim, ó De diga Então galera Não é tão feliz que eu venho trazer esse vídeo pra vocês Pelo fato que agora a gente não temos mais o CSGO Entendeu? Então a gente vai ter que se contentar com o CS2 Muitas pessoas estão com grandes problemas de FPS E eu entendo super isso Por isso que eu já venho falando pra vocês Eu fiz um vídeo muito recentemente aqui no canal De comentar o FPS do CS2 Fazendo todas as estatísticas possíveis Para melhorar o desempenho, tá bom? Então acredito que esse é um dos melhores vídeos Pra você tá vendo atualmente E tá te ajudando a melhorar o FPS do seu CS2 Eu não vou deixar link nem nada É só você vir aqui na home do canal que você vai achar Antes de começar esse vídeo, galera Eu tô com o desafio de chegar a 100 mil inscritos Até o final desse ano Não sei se a gente vai conseguir Meu sonho é bater 100 mil inscritos até o final do ano Muitas pessoas estão falando que eu não vou conseguir Mas se eu... Mano, eu vou dar o meu máximo Se vocês puderem se inscrever aqui no canal pra me ajudar Eu vou ficar muito feliz Mandar esse vídeo pra um amigo, o que seja Mano, eu acredito Eu tenho fé que eu vou conseguir bater essa meta, tá bom? Então deixa o like aí pra me ajudar E se inscreve aqui no canal, tá bom? Galera, é o seguinte Gente, eu decidi basicamente investir em skins de CSGO Eu basicamente, eu tenho uma loja, né? Pra quem não sabe, de skins de CSGO Como assim, DN? Loja? Não tô entendendo Twitch.tv barra DNX CSGO Eu abri um canal no Twitch, tá bom? Onde você pode assistir a live Você ganha seus pontos E você pode trocar por skins totalmente gratuito E é muito bom porque é um dos melhores farms que tá tendo Você farma 10 pontos a cada 10 minutos Se você for sub, você farma 20 Então é super bom Mas não estamos aqui pra falar sobre isso A gente estamos aqui pra falar sobre inventário E sobre o quanto que eu gastei Dentro do CSGO 2 Recentemente Hoje, inclusive, tá? Já chegou as skins, tá bom? Eu investi esse valor lá no KeyDrop Pra quem não sabe, eu tô fazendo um sorteio de uma faca Inclusive, ela tá aqui também, tá bom? E essa daqui Olha aqui, rapaziada Olha essa faca aqui, meus amigos Olha só essa faca aqui Pode ser de vocês, tá bom? O sorteio começou a valer a partir de... Alguns dias aí Então já tá quase... Não que é quase no final Mas já tá correndo bastante tempos aí já E você já vai poder participar Lembrando Cada vez que você for depositar no KeyDrop Você tem uma chance de tá preenchendo o formulário Qualquer valor que você depositar Você já preenche o formulário Depositou Preenche o formulário E por aí vai Galera, saiba que o KeyDrop É um site de 50-50 Então tem que tomar muito cuidado Não aposte que você não pode perder Tá bom? Então só brinque se você... Pra arriscar Certo? Você arrisca e que nem eu arrisquei Ganhei essas skins todas hoje Olha aqui, galera Luva Peguei três facas pra gente Gostei bastante Mas eu vou mostrar pra vocês Bom, galera Vamos lá então Vamos ver as novas skins Tá bom? Que chegou aqui pro DN Muitas skins são de sorteios Como assim, ó? Dei, gente Acabou de chegar essa skin aqui pra mim, ó Gaiola de proteção Eu vou fazer o sorteio dessa skin, galera Quando a gente bater 200 likes nesse vídeo, tá bom? A gente... Assim bater 200 likes Eu vou fazer o sorteio dela pra vocês, tá bom? 200 likezinho Bate muito fácil E pode ser de vocês Em uma skinzinha dessa aqui Pra vocês começarem o CS2 De uma forma... De um pé direito, né? Gostei muito dessa skin Acabou de chegar pra mim Tá bom, rapaziada? Olha que skin extremamente bonita Muito bem detalhada Principalmente no CS2 As skins estão muito mais bonitas Então eu gostei bastante, tá bom? Aqui qual que é a skin que é essa? Ah, essa aqui é a Tons de Preto Muito bonita também, galera Olha como é que tá o brilho dessa skin Ela não tá desgastada Parece que ela é pouco usada, mano Olha só que skin fenomenal Pode ser de vocês também, tá? Eu vou selecionar algumas pessoas Nos comentários aqui Pra tá ganhando algumas skins Então acompanha o canal aí Pra vocês não perderem Olha essa Tons de Preto aqui, mano Que skin fenomenal Tá muito bonita mesmo, tá bom? Essa luva aqui, galera Ela tá na faixa de quase 500 reais Eu gostei muito dela também Porque é uma luva que Vale a pena você tá investindo Certo? Porque é uma luva bonita E ao mesmo tempo barata, tá bom? Então dá uma olhada aí Se você for comprar alguma luva Se você for tiver interesse em comprar Essa aí é uma boa luva, tá bom? Peguei também essa daqui Essa faca Lysen Lysen O que que significa isso aí? Mas eu sei que ela tá com float E tech interessante Nível de desgaste 0.38 Os níveis de desgaste do CS2 Tá muito diferente do CSGO, tá, galera? Essa é a realidade Tá muito mais bonito, entendeu? Tem muitos mais detalhes Nas skins, etc Agora uma faca que eu gostei muito Foi essa aqui, rapaziada Ela é uma faca que é field tested E ela veio com float de praticamente Minimal E Tá? 0.16 0.15 já começa a ser field tested E ela veio com uma float muito bom E eu particularmente gostei bastante, tá bom? E aqui a baioneta Que vocês já sabem, né? Muito bonita Aqui a gente também tem uma casa imóvel Eu vou sortear essa casa imóvel, mano Tô muito bem na cabeça, não Eu quero fazer sorteio pra vocês Pra ajudar um pouco nessa tristeza Que não é ter mais o CS Deixa eu ver aqui mais skin que eu tenho De legal pra mostrar, né? Skins legais Olha, essa skin tá muito bonita No CS2 também, tá, rapaziada? Acho que vale muito a pena O investimento dessa skin Agora uma skin que valeu muito a pena O investimento Falando sobre investimento Deixa eu abaixar aqui Que eu vou tentar achar ela Foi essa aqui, rapaziada A Deco Bronze Coisa, mano Falou que tava, tipo, tava 11 Aumentou, acho que no primeiro dia, né? Mas eu acho que vai aumentar bastante, tá? E essas skins estão disponíveis Pra gente aí Tá sacando a loja do DNX, tá bom? WP Ateris, né? Olha essa Ateris aqui, mano Meu Deus do céu Será que ela valorizou? Tem várias WP Ateris aí pra vocês também Tá fazendo retiradas na loja Tá bom? 18 reais, mano 18 reais que ela tá valendo Meu Deus Nossa senhora Tá muito barato na loja do DNX, velho E essa aqui Essa aqui é a Capote de Elite Deixa eu ver quanto que ela tá valendo Será que ela teve alguma valorização? Vou ver Eu vou falar pra vocês Qual que foi a valorização dela Porque eu sei Nossa, valorizou, mano Ela tava 5 reais, velho Tá 8, mano Muitas pessoas que tem skins no CSGO Conseguiu profitar bastante, mano Porque as skins estão valorizando demais É, galera Então, basicamente Esse foi meu inventário No CS2, tá bom? Espero que vocês tenham curtido Eu curti bastante as novas skins Que o DNX E principalmente A valorização Que ela nos deixou Certo? Olha aí, mano Muito bonita, tá? E eu vou sorteando aí pra vocês Durante os vídeos novos Que eu estivesse soltando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu, falou E fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri